Oi, comunidade, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com todas as amadas irmãs em Cristo Jesus. Graça e paz a todas. Quero deixar aqui hoje, na meditação da palavra desse dia, 1 Samuel 13, para a glória de Deus. Aqui no versículo 12, onde diz assim, Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saúl, procedeste esnecamente, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Que a gente vê claramente uma ordem do próprio Deus sendo descumprida por Saúl. E eu estava aqui pensando, conversando com Deus, e falando assim, quantas vezes na nossa caminhada, quantas vezes na nossa vida, a gente acha que Deus está demorando em cumprir algo, ou em fazer algo. E, às vezes, por falta de sabedoria, a gente passa na frente de Deus, né? E eu vejo aqui em Saúl, que faltou exatamente isso, né? Por isso que o próprio Samuel, ele fala, né? Você agiu néciamente. O que é que é um nécio? Né? É uma pessoa que age sem pensar, sem prudência. Saúl, ele achava que Samuel não iria chegar, mas havia uma ordem, né? Assim, quando Samuel, ele proclama Saúl como rei, né? Lá no capítulo 10, o mais interessante é que ele diz assim, né? No versículo 8. Então, aqui a gente vê claramente que o próprio Deus, né? Deu uma ordem na qual o Saúl, infelizmente, ele não cumpriu, né? E o mais interessante é que ele fala assim, você esperará sete dias. E o tempo da espera, eu vejo assim que, muitas das vezes na nossa vida, quando o próprio Deus está nos pedindo, né? Pra gente esperar, muitas das vezes a gente quer agir com a nossa própria mão, quer colocar a mão onde não deve, quer fazer no lugar de Deus. E também algo que me chama muita atenção nessa palavra, amada igreja, é a submissão à liderança, né? Eu vejo Saúl aqui, Saúl ele foi proclamado rei, porém, existia uma hierarquia na qual ele deveria também cumprir. E aí, o profeta, nesse caso, que era a própria voz de Deus, né? Falando ao meio do povo, ele tinha uma autoridade acima de Saúl. E Saúl, ele passa por cima dessa autoridade. E eu vejo assim, quantas vezes, né? Dentro da nossa igreja, no nosso círculo de convivência, seja numa igreja, num trabalho, na rua, né? A gente, muitas das vezes, né? Quer passar por cima das nossas lideranças. E mesmo que nós estejamos na razão, muitas das vezes nós precisamos, né? Recuar um pouco. E eu não vi aqui em Saúl isso. Eu vi que, eu vejo assim, que ele, de fato, né? Agiu desesperadamente, por medo. Achando que Deus, né? Não iria socorrê-lo diante de Gilgal. E eu vejo assim, quantas, quantas das vezes, diante dos nossos inimigos, nós queremos fazer a nossa vontade. O nosso eu, o nosso ego, é o nosso querer, é do meu jeito. E a gente se esquece de colocar Deus na frente, né? Da situação. E foi isso que aconteceu. Daú, por sua, Saúl, por sua desobediência ao Senhor, infelizmente, né? Veio perder o seu reinado. Veio perder o seu trono, né? E que nós, nesse dia, possamos refletir, de fato, né? Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Como é que eu estou lidando com essa situação, né? Será que eu estou agindo com sabedoria e com obediência? Será que eu estou me atentando à voz de Deus? Será que eu estou respeitando as minhas lideranças? Será que eu estou vivendo em comunhão, em comum acordo com aquilo que o próprio Deus, né? Fala, o tempo da espera, né? A gente fala muito sobre o tempo da espera. Será que nós estamos, de fato, esperando no Senhor? O salmista vai nos dizer, né? Esperei com paciência no Senhor. E a gente vê aqui que Saúl não teve paciência nenhuma, né? Ele acha que Samuel não vai chegar, então ele oferece os holocaustos, os sacrifícios, que, na realidade, não deveria ser da forma que foi, né? E, por isso, ele acaba perdendo o seu trono, pela desobediência. Então, que, nesse dia, nós possamos ser diferente de Saúl. Que nós possamos começar a obedecer aos comandos de Deus. Obedecer à voz de Deus. Quando Deus lhe falar, faz você fazer. Quando Deus lhe falar, não faz, não ande por aí, não se assente aí, né? A Bíblia está recheada de ordem de Deus. E, muitas das vezes, nós não queremos a ordem de Deus. Nós queremos, é porque é do meu jeito, é da minha forma, é da minha maneira. E aí, muitas das vezes, a gente acaba sofrendo, padecendo as consequências, por não obedecer aos comandos do Pai. Então, que hoje, nesse dia, você venha a ter sabedoria para agir diante das circunstâncias, diante dos problemas, né? Diante das decisões que precisam ser tomadas no dia de hoje, né? Ouvindo a voz do Senhor. Obedecendo a voz do Senhor. Porque não adianta eu ouvir a voz de Deus e não obedecer. O ouvir e o obedecer precisam andar juntos, né? Então, que você, nesse dia, essa é a minha oração para a amada igreja. Que você, nesse dia, venha ouvir os comandos do Senhor e obedecer. Se até aqui hoje, se até no dia de hoje, você tem desobedecido a Deus, seja em qualquer área da sua vida, retroceda, né? Se humilhe, né? Para quem sabe o Senhor te exalte com amor e com sabedoria. Porque Deus corrige aquele que ama, né? Então, volte os teus olhos para Deus. Deixe o Senhor falar. Deixe o Senhor ser Deus na tua vida. Não faça como Saúl. Não se levante em rebelião. Não desobedeça os comandos do Senhor. E deixa Deus agir. Porque muitas das vezes nós agimos por nossa própria conta. E aí as consequências vêm. E a gente ainda culpa quem? Culpa Deus, né? Ai, Senhor, porque o Senhor falou e não foi assim. Então, que seja diferente. Que realmente você venha ver a mão do Senhor, a mão de Cristo, a mão de Jesus sobre a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus amado, Pai querido. Nesse dia, eu quero te entregar, Senhor, as tuas filhas. Eu quero, Pai, que esta palavra, Senhor, vá ao coração, Senhor, ao endereço certo. Pai, que nós possamos nos levantar como uma igreja amada, uma igreja em obediência, uma igreja, Senhor Jesus, que zela, Senhor, pela tua palavra. Uma igreja, Senhor, aleluia a Deus, que transmite, Senhor, a tua luz, a tua paz. Que nós possamos, Senhor Jesus, sermos em todas as áreas da nossa vida, obedientes a Deus, a ti. Pai, que o Senhor abençoe os nossos projetos, os nossos planos. E quando eles não forem os teus, que o Senhor nos ensine a voltar à rota. E nos ensine, Senhor, que mesmo errando, tu és fiel para mudar as circunstâncias. Pai, que nós possamos acertar no dia de hoje, acertar nas nossas escolhas, acertar, Senhor, nos nossos compromissos, acertar, Senhor, na nossa adoração. Que a nossa adoração venha a ser real, venha a ser verdadeira, Pai. Pai, tira do nosso coração toda desobediência, todo espírito maligno que tem tentado, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família. Pai, que seja paralisado nessa hora e que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. E que todas nós, todos nós juntos, possamos te engrandecer diante, Senhor Jesus, das nossas perseguições, diante dos nossos inimigos. Que nós venhamos a entender que só o Senhor é Deus. Pai, que nós possamos consagrar os nossos projetos e os nossos planos a ti, Senhor. E tomar, Espírito Santo, as nossas atitudes, tomar as nossas decisões, Senhor, de acordo com a tua palavra. Assim, Deus, eu te louvo e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.